Olá, tudo bem? Como vocês me pedem bastante esse tipo de vídeo, hoje eu vim trazer mais um fest, agressivo pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like. E se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E deixa aqui embaixo o seu comentário. Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer sons de boca, 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 boca. E toque na tela com unhas. Então vamos lá 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 Vamos lá